Oi gente, hoje a gente tem duas opções, McDonald's e o Dallas Burger, ali, hoje nós vamos de Dallas Burger, Dallas Burger, McDonald's e a gente tem um beijo na porta agora. Só tem nós? Exclusividade. Gente, olha quem tá esperando lá, tô gravando. Vai ter o Níquel, fala, olha Níquel. O Níquel. O limão tem gosto de uma coisa com limão, meu Deus. Zucco com limão. Aqui o plano, né? Já chegou e ficou de esperanças, mas não está chegando. Gente, meu lanche já chegou. Olha que delícia. Gente, olha o guloso. Olha que delícia. Olha ali o do vizinho. Olha o do vizinho, ó. Não, mas eu gostei. Não, mas eu gostei. Não, mas eu gostei. Boa noite, né? Boa noite, gente. Obrigada. Traz mais um, por favor. Esse aí, meu irmão. Deixa eu ver, Amelie. Vamos lá. E aí, você tá aqui no tal do óculos? Eu tenho que ir lá. Vamos de novo, é da hora? Quanto que a gente gostou da vez que ele foi? 100? Pô, é que a gente compra online, adianta, pra pagar barato. Agora vamos. E outra, você dá pra trabalhar no sábado. A gente sai do número. Ah, é? Você vai ficar? Tchau, gente. O que? Mais um domingo. Cuidei mãe da minha filha, hein? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!